Quando estou sem ela, não me alimento, eu fico pensando como me sustento, tentando ser forte com a carne fraca. Quando estou sem ela, fico impaciente, sem acompanhante, sou um paciente, sofrendo de dores em cima da maca. Minha autoestima fica lá embaixo, me acho perdido toda vez que acho que em meu corpo falta a minha metade. Passo a noite inteira sonhando acordado, o coração fica tão acelerado, eu penso que vou morrer de saudade. Sempre que viajo, dormi não consigo, ela é sabedora, sem ela comigo, sou pastro sem ninho e ator sem novela. Sou peixe fora d'água, sou rei sem rainha, sou filho sem mãe, trem fora da linha. Eu sou Adão sem Eva, quando estou sem ela. Eu sou Adão sem Eva, quando estou sem ela. Eu sou Adão sem Eva, quando estou sem ela. Eu sou Adão sem Eva, quando estou sem ela.